Atenção, chegou a hora, chegou o grande momento, inclusive você não tem ideia de como foi difícil nós colocarmos essa matéria no ar, porque toda semana a gente prometia e algumas pessoas acabavam travando a matéria. A fita desaparecia, a fita dava problema, pense numa perseguição que essa moça teve aqui no nosso programa. Como é que é? Começa com N e termina com Natália. Tudo por quê? Porque a mulher caçote, ela sempre fez muito sucesso aqui no nosso programa e isso incomoda algumas pessoas. É tanto que essa pessoa que você está vendo agora foi a responsável pela demissão da mulher caçote. A mulher caçote, ao invés de fazer uma matéria no Rio de Janeiro, foi se agarrar com um gringo na praia. Ela foi flagrada pela Natália e aí ela foi demitida. Você vai ver agora a última matéria realizada por essa grande repórter, por essa grande artista, por esse fenômeno da televisão brasileira, mulher caçote. Hoje, última matéria, depois dessa, só se ela for readmitida. Inclusive, ela teve que escalar o Morro da Urca no Rio de Janeiro e quase foi empurrada lá de cima pela Natália. A última matéria da mulher caçote no ar agora com exclusividade no programa Enio Carlos. Atenção, as imagens a seguir são inéditas e exclusivas. Elas foram gravadas antes da polêmica mulher caçote ser demitida e vão ser exibidas uma única vez na televisão brasileira. Ah, meu Deus do céu. Morrendo de medo. Não consigo não. Alô, alô, Enio Carlos, galera de Força da Dereza, do meu amado e querido Ceará. Estamos aqui no Obelisco. Olha que coisa linda. Obelisco. Sabe o que é isso, Obelisco? Obelisco. Eu, Anderson Jusso, estou aqui de volta ao Rio de Janeiro. Estou aqui com a mulher caçote, com a gente feliz. Tudo bem, caçote? Estou muito velha demais. Demais, demais. Sabe o que é que vai fazer? Se ainda não. Hoje você vai se transformar na mulher lagartista. 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 Pronto. Olha, eu vou dar de cadeia, eu estou dizendo, só que esse aqui é, ó, a p*** é essa? Olha, eu não sou porra, não sou, eu sou cérebro, eu sou artista, você respeita. Tá aí, o microfone já precisa desse aqui não, pode falar normal. Você é um frouxo. Sou o quê? Você é um frouxo. Já se preparou todo, para que vai para a guerra, toda pintada, tá vendo? Camuflada? Você quer camuflagem. Ah, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso na garota, eu vi daquela lagartista. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu estou com o maior rendo de medo. Olha, mami. Olha, hein, cara, um dia você for um, qualquer dia, um dia eu vou estar você no desafio também. Mas perigoso te ver, meus amigos, não é ruim, não é bom, não. Só para ter a chama que tem coragem, sangue, sangue de olho. Tem coragem. Deve ter redondo, não tenha coragem como eu, não. A mulher que é só. O homem deve ser muito bom, até o vento empurrando. Magão! 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 Pronto! Olha aqui, mulher melancista, aqui que é garante teste. Olha, se eu sou nem que é malhão para estar sumindo aqui, ah, meu Deus do céu. Ah, se eu sou nem que é malhão para estar sumindo aqui, ah, meu Deus do céu. Ah, se eu sou nem que é malhão para estar sumindo aqui. Ah, se eu sou nem que é malhão para estar sumindo aqui.